Você foi demais com essa letra, você foi muito inteligente, você foi perspicaz, você foi, olha, você foi demais, eu amei, simplesmente amei clipe, tudo, letra, as situações, sucesso sempre, já te amo e vou te levar pra minha vida toda. Gente, eu recomendo, que sabor delicioso, eu me identifiquei com ela e vou com ela até o fim, pelo amor de Deus. Sou ou não sou fodona? Sou fodona e sou filha da puta, tá? Sou piolho de cu, não existe hierarquia pra mim, ninguém está acima de mim, ninguém. Só Deus. Ninguém, ser humano, está acima de mim, mas eu estou acima de muitos. É assim que eu penso. Sensacional, sensual e atual. E muitos estão lá, no comentário que eu coloquei, né, do clipe dela, colocando atual. Sim, atual. Vocês sabem o que é atualidade? Eu sou a webdiva Tua Luana, fodona e destemida da internet. Comarca registrada. Tchau! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lívio, limão, colhendo lívio, limão, colhendo lívio, limão, colhendo lívio, vai feitar o céu. E eu estou muito feliz, mas eu estou tão feliz que meu cunho está dozando de tanta felicidade. Ai! 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 E aí